Antes de começar o vídeo, só queria falar pra vocês que eu ganhei um prêmio onde eu tava jogando bola Então eu queria agradecer a todo mundo o prêmio que eu ganhei aqui ó, de bola murcha E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje mais um vídeo da nossa série de fãs do Neymar reagindo ao CR7 ou a qualquer outro jogador Antes de a gente reagir, lembrando vocês que o primeiro link na descrição é do aplicativo OneFootball Qualquer coisa que você quer saber de futebol, escalação, transferência, qualquer coisa que você quer saber de futebol É no aplicativo OneFootball, o primeiro link na descrição é de graça, pega iOS, pega Android, pega qualquer tipo de celular Então confere aí E hoje eu quero ver mais um pouco do CR7 junto com vocês, só que dessa vez eu quero ver lances dele já na Juventus do que no Real Madrid O vídeo que eu fiz um tempo atrás dele, ele tava no Real Madrid ainda, então agora eu quero ver ele na Juventus Lembrando a vocês que eu sou fanzaço do Neymar, tipo é o meu jogador preferido, porém cara, eu gosto do Cristiano, eu gosto do Messi Eu gosto de ver futebol, então não é que eu odeio ninguém, tá? Também não esquece de me seguir no Instagram, ThiagoLeonelTix, tá na descrição Já deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, o botãozinho vermelho é de graça e bora reagir O vídeo que a gente vai ver aqui é do canal Teu CRI, é Cristiano Ronaldo, Juventus King 2018-2019, Skills e Goals em HD Lembrando a vocês que eu vou trocar a música de fundo do vídeo, tá? Pra não dar copyright, não ter problema nenhum com direito autoral E também o vídeo que eu vou estar vendo vai estar na descrição, pra vocês dão uma olhada aí, beleza? E Goal! Vamos ver o robozão na Juve Esse vídeo foi postado há um mês atrás, então vai ter lance recente que não vai ter aí, Goal e tal O marketing da chegada dele foi fantástica, né? Igual o do PSG também Mas eu acho que o da Juventus repercutiu mais É claro, né? O Cristiano Ronaldo Vamos lá, menino Ney! Aquele cortinho que ele dá sempre, né? Nossa, vai contar a Napoli ainda, hein? Foi gol? Nossa, o goleirão foi um monstro ali, hein? Ah, tem hora que a gente não tem que falar nada, né? Só assiste isso, ó De primeira, velho Que golaço Outro Manchester ainda, hein? Que vai pegar o PSG agora na liga É, robozão Pra mim, deveria ter sido o melhor do mundo esse ano, né? Vai cortar e bater, né? Não Nossa O chute é muito forte dele Não dá tempo o goleirão Pensar, ó O goleirão pulou Já que a bola já tá lá dentro A filhinha Achei que tinha sido caneta, já Aquela passadinha que ele dá sempre na bola, né? A ideia é característica dele Nossa, estádio... Ah, ele já foi um jogo amistoso Acho que foi a estreia dele, né? Fez um golaço, eu acho Ou não? Ah, achei que tinha acabado o vídeo já Eu não sei se vou assistir o vídeo inteiro, tá? Tem 10 minutos É, rapaz Olha a cara do bicho Nem Nem tá bravo ali, não É, daí foi a estreia dele mesmo Tô jogando contra Juventus Tô louco, Juiz Cadê os golaços? Vai ter gol que não vai ter aí Por causa que o vídeo é de um mês atrás, né? Ele fez mais gol ainda Aí Aí Maluco Essa grã se jogou por cima dele Nossa, que dó, velho É o Milan ainda, coitado Quando acabar o vídeo Eu converso mais com vocês, beleza? É, ele tá pouco tempo na Juventus, né? Pra fazer um compilado, eu acho Quando ele passar uma temporada inteira na Juventus vai ter um compilado muito foda, eu acho Olha ele que passe, velho O de bala, hein? Sorte do de bala é que o CR7 é a camisa 7, né, mano? Porque ele Quando ele ia roubar 10 do de bala Caraca, velho O da hora é que eu vi um vídeozinho no Facebook da torcida comemorando junto com o Cristiano, sabe? Eu achei da hora, mano Parece que a torcida da Juventus parece, né? Que dá mais valor ao Cristiano que a torcida do Real Não, a torcida do Real lá na Espanha, sabe? Eu sei que tem muito Pessoal de fora que dava valor demais pro Cristiano, né? Mas parece que a Juventus Doulatra ele Olha o Smiley, hein? Ô, louco, levantou rapidinho Nossa, vê ele fazendo essas pedaladas contra o Manchester, mano Na hora já vem o Cristiano da época do Manchester, né? Essa camiseta cinza da Juventus é linda Demais, velho Mas é o seguinte, ó Vou deixar o vídeo por aqui Já vimos quase 7 minutos e pouco do vídeo Hoje tem 10 minutos Eu não vou ver tudo porque A maioria do vídeo é tipo lance curto Ou mostrando o CR7 e tudo Porque não tem como fazer uma compilação Muito foda assim agora Porque ele tá 4 meses, eu acho 5 meses, sei lá Na Juventus Então Ainda há tempo Ainda há tempo Eu vou fazer uma compilação Mas como tinha bastante gente pedindo pra mim ver o CR7 na Juventus Então bora conversar um pouco sobre o CR7 Como eu falei pra vocês, cara Eu sou fanzaço do Neymar, cara Não perco um jogo do Neymar Um jogo do PSG Porque eu sou fã Do estilo de jogo do Neymar, sabe? Não o Kai Kai, tá? Tirando a parte dele Kai Kai Mas driblador Jeito moleque Assim, eu sou muito fã do Neymar Só que eu gosto de assistir os outros Eu gosto de acompanhar Porque o CR7 e o Messi É de outro planeta Tipo, não tem comparação os dois Com ninguém Que joga atualmente Não tem E, cara É bom você admirar também os outros Apesar de eu ser fanzaço do Neymar Eu admiro demais o Cristiano e o Messi E você vê como que o CR7 Mano, ele é de outro planeta, né? O cara Ele joga bem em qualquer liga Ele começou no Sporting Em Portugal jogou bem Mas saiu muito cedo Foi pra Premier League no Manchester Deitou Jogou muito no Manchester Foi pra Espanha na La Liga Jogar Com o Real Madrid Deitou demais Não precisa nem falar nada E agora tá jogando o campeonato italiano E tá tipo De artilheiro, eu acho Do campeonato italiano É líder de assistência Alguma coisa assim Então, cara É um jogador completo, né? Tem que admirar Tem que admirar Porque ele também já tá com 34 anos Eu acho 34 anos Então Infelizmente temos alguns anos só Pra ver isso Mas apesar de eu ser fãzão Do Neymar, cara Eu gosto demais Ver esses jogos assim Do Cristiano e do Messi E eu espero que vocês tenham gostado também Se mais pra frente Lançar mais compilados, né? Quando a gente tiver mais tempo De Juventus Eu trago mais vídeos Vendo com vocês Pra gente dar uma olhada E não esquece de seguir Eu no Instagram O Thiago Leonel Tic Que está na descrição E até o próximo vídeo E comentem aí O que vocês acharam Do sorteio da Champions League Muita gente Eu não sei se a galera já viu Mas A Juventus vai pegar o Atlético de Madrid E o PSG vai pegar o Manchester United Então comenta aí O que vocês acharam Até o próximo vídeo E tchau